Agora vamos conferir a segunda parte da entrevista especial com o ex-governador Wilson Martins. Nesta parte, ele vai analisar os nomes postos como pré-candidatos à Prefeitura de Terezina e como vão ser as estratégias do PSB para as eleições pelo interior do Estado. Bom, presidente, os pré-candidatos que têm se apresentado até agora à Prefeitura de Terezina são políticos experientes que, de uma forma ou de outra, já deram a sua contribuição à capital. E é naturalmente que se exige o nível de preparo de um gestor, de um governante de uma região metropolitana. O que o senhor poderia destacar de colaboração, até como governador do Estado, que o senhor fez por Terezina? Eu acho que o primeiro pré-requisito é honestidade. A pessoa ter a concepção, a sociedade ter a concepção de acreditar e ter aquela esperança. Segundo, de ser um gestor que se cerque de uma equipe competente. Não necessariamente política, mas de técnica, que pode até ser técnica e política. Mas seja técnico que possa mostrar resultados. Nós precisamos de ter uma boa saúde. E sei que a Prefeitura de Terezina gasta acima de 30% de tudo que arrecada com a saúde. Tem que ter esse olhar que, aqui por uma questão de justiça, a atual gestão tem uma boa direção nesse sentido para a educação. Tem que se implementar isso, a questão do ensino de tempo integral. É fundamental isso. A questão da pré-escola, ensino fundamental. Temos que ter aí também um cuidado com saneamento. Com água, com esgotamento, com a questão das vias de mobilidade urbana, que avançamos muito também quando era o governador. A oposição está bastante articulada, a situação também. Mas, até agora, o prefeito Firmino Filho não anunciou seu pretenso candidato à sucessão. Como é que o senhor valeu? Já está na hora de dizer, tem um momento? Pois é, isso atrapalha por um lado. Você vê, quem está na oposição, não tem dificuldade nenhuma. Tem que dançar seus candidatos antes mesmo. Ele não tem nada para oferecer. Ele vai fazer uma crítica construtiva no que não está dando certo e vai mostrar propostas para fazer no futuro. Não tem cobrança atual porque ele não é gestor. Então, é natural que quem está na oposição comece a se movimentar um pouco antes. Quem está no governo atrapalha. Eu acho que o prefeito Firmino Filho está corretíssimo. Se ele for lançar um candidato agora, ele acaba com a gestão. Acabamos de sair de uma eleição no ano passado. Este é um ano que a gente chama de ano ímpar. Quem é gestor tem que cuidar de trabalhar. Ainda há um último questionamento. Nós falamos muito aqui da capital, mas o senhor é presidente estadual de um partido. Como é que o PSB vai trabalhar no interior? Como o senhor trabalhou? Levando a proposta, se solidarizando com os companheiros de partido, permitindo uma coligação ampla com vários outros partidos. Onde você tiver condição de lançar um candidato a prefeito, nós lançamos o candidato a prefeito. Onde não tiver, nós vamos nos juntar e nos coligar para apresentar um vício, para fortalecer uma chapa de candidatos a vereadores. O partido continua forte. Evidentemente que saímos de uma eleição desgastados, porque a oposição como um todo foi negativa, não foi boa. Mas saímos assim, respaldados. Há uma coisa interessante, aliás, que é onde você chega, você não entende como é que você perdeu a eleição para o Senado. Porque o senhor estava na frente das pesquisas, o senhor fez uma campanha muito bonita, foi um grande governador do Estado, respeitou os servidores públicos, cuidou bem da segurança, cuidou bem da polícia militar, da polícia civil, dos agentes penitenciários, da saúde. Os planos eram um governo organizado, que tudo o que mandava fazer tinha o dinheiro para pagar, tudo o que começava concluía, tinha início, meio e fim e tal. Enfim, e eu não entendo como é que não deu certo. Nós temos um partido hoje presente em 160 municípios, organizados já. Então, acho que vamos fazer uma bela campanha e vai ficar no partido só quem for partidário. Tem que vestir a camisa. Não, porque o partido não tem nada para oferecer, a não ser o fundo partidário, que é coisa insignificante para os municípios, para as eleições municipais. Mas o partido tem lá o discurso, tem a história. Então, quem ficar no partido é sabendo que não terá grandes ajudas, porque nós não temos emendas, nós não temos governo de Estado, nós não temos governo federal, mas temos aí a nossa história, do nosso passado e do presente e até da perspectiva futura de poder. Então, muito obrigado, doutor Wilson Martins, presidente do PSB, do Piauí. Obrigado pela atenção, pela participação e até a próxima oportunidade. Obrigado a você e a todo o sistema de E. Até mais. Lívio Galeno, volto com você.